Esse projeto foi uma grande oportunidade de troca, troca de conhecimento, troca de soluções, de tecnologias, mas principalmente de cooperação entre os atores envolvidos. Através dessa parceria com o Banco do Nordeste do Brasil, através do Prodeté, nós realizamos esses dois projetos nos dois territórios do Médio e Baixo de Aguaribe, no território rural de Sobral, onde foram implementadas duas unidades de referências, mais de 260 bovonotores estiveram sendo beneficiados, contemplados com a realização de minicursos, dias de campo, intercâmbio, seminários e assessorias para a elaboração dos projetos de negócios e a consolidação de arranjos produtivos locais. Esse projeto da DEL do BNB nos oportunizou com conhecimentos, com as capacitações que vieram e novas tecnologias, para que a gente possa melhorar o nosso desenvolvimento focado na bovinocultura leiteira. Ferramentas essas que são os intercâmbios que vêm para a gente participar junto com outras pessoas e outras comunidades e também outras ferramentas como máquinas em siladeira e em fardadeira de silagem, para a gente ter outro norte, para a gente desenvolver mais na bovinocultura. Sou bovinocultura de leite, há 15 anos eu desenvolvo essa atividade. Em alguns momentos a gente enfrenta alguma dificuldade no manejo dos animais, com a dificuldade de informações. E a DEL, juntamente com o BNB, reformaram o centro de referência e equiparam com os equipamentos, que através deles a gente vai nos ajudar muito na reprodução e ter uma reprodução melhor, uma melhor produção de leite, um melhor acompanhamento, para melhorar a nossa vida e também a vida de nossos filhos, que acompanham a gente nesse trabalho. Queria muito parabenizar e agradecer a DEL por essa parceria com o Banco do Nordeste, e especificamente nos dias atuais, nos dois territórios do Prodeté, os dois primeiros territórios do Prodeté aqui no Ceará. A DEL chegou para somar pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, pelo seu envolvimento, pela sua honestidade, pela sua disponibilidade para o homem do campo. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto